Olá, bom dia a todos. Meu nome é Igor Brandão, eu trabalho na gerência de agronegócios da Apex Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações, nós temos a missão de promover produtos e serviços brasileiros em mercados internacionais, atrair investimentos estrangeiros para o nosso país e suportar as empresas brasileiras em seus processos de expansão internacional, sempre usando ferramentas importantes nesse processo como inteligência de mercado, qualificação para exportação. E hoje nós temos exatamente um exercício interessante nesse sentido, de compartilhar informações, de trazer inteligência, de trazer informação confiável aos nossos clientes. Neste período de pandemia e de crises e desafios, tem sido um esforço constante o da Apex Brasil de concentrar a atenção na produção de informações confiáveis, no compartilhamento com os nossos clientes e de estar à disposição nesse suporte o tempo inteiro. Falando um pouco rapidamente sobre a gerência de agronegócios, onde eu trabalho, nós focamos exatamente na cadeia de alimentos, bebidas e agronegócios, por meio de diversos programas dedicados à promoção dos produtos dessa cadeia em diversos mercados. Por meio de parcerias com o setor privado, por meio de iniciativas coordenadas com outros órgãos de governo, para que o nosso agro esteja presente na maior quantidade possível de mercados e tendo uma percepção desses mercados cada vez melhor. Então, são iniciativas voltadas para a geração de negócios, para a melhoria da imagem, para a melhoria do acesso dos nossos produtos a esses mercados. Então, como eu falei, nesse esforço de prover informações, a Apex tem promovido uma série de webinars e hoje a ideia é que a gente trate do mercado chinês, como ele vem se comportando nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesse início de 2020, o que pode ter de impacto em relação à COVID-19 nesse contexto, o que a gente tem percebido em termos de dados de comércio. E para fazer esse exercício, nós tivemos que fazer algumas escolhas em termos de estruturação do conteúdo e delimitação do escopo da nossa conversa aqui hoje. Então, vamos tratar de um primeiro segmento para efeitos didáticos, né? A gente encapsulou esses assuntos em quatro grandes segmentos. O primeiro deles de fibras, em que a gente vai falar rapidamente sobre a cadeia de algodão e de celulose. Na sequência, a gente fala um pouco sobre o complexo de grãos. E aí tem, claro, a importância e a relevância da soja nesse contexto. Vamos conversar sobre isso, mas também vamos falar de outros produtos. Na sequência, a gente fala sobre carnes. Então, dentro aí do contexto de proteína animal, o Brasil é um grande player desse segmento e a China tem uma demanda aquecida. Então, vamos aprofundar um pouco mais na sequência. E, por fim, um grupo de alimentos processados, alimentos e bebidas processadas. Uma discussão um pouco mais voltada para a agregação de valor, diversificação da pauta de exportação do Brasil para a China. Então, nesse contexto, a gente vai tentar trazer novidades em relação a medidas do governo chinês em relação a movimentos do mercado, o que a gente está enxergando em relação à reação dos players na China. E, com isso, eu já faço um agradecimento muito especial aqui ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério das Relações Exteriores e aos colegas do Escritório da China em Pequim. Eu vou ter aqui companhias muito especiais, de três especialistas no assunto, para conversar conosco. A primeira delas, a Larissa Vachos, do Núcleo China, do Ministério da Agricultura. A Larissa Costa, que é chefe do Departamento de Agricultura da Embaixada do Brasil e Pequim. E a minha colega Grace He, que é analista sênior de agronegócios no escritório da Apex, em Pequim. Então, entrando rapidamente num contexto sobre a pandemia, nós caminhamos aí, infelizmente, para quase 2 milhões de casos confirmados no mundo. dados de hoje, da Johns Hopkins, 83, mais de 83 mil casos confirmados na China e mais de 23 mil casos confirmados no Brasil. e alguns impactos na economia acontecendo para todos os países. E especificamente sobre China e Brasil, a gente já vê projeções de queda no crescimento do PIB para esse ano. segundo a FIT, para mencionar um exemplo, os crescimentos que, as taxas de crescimento previstas da China para esse ano, que estavam na casa de 6%, entre 6% e 7%, caem ali para 2,5%, 2,6%. O Brasil, esperando ter um crescimento esse ano, na verdade, após a crise, e as projeções são revisadas para um encolhimento da nossa economia. E segundo a FIT, na casa de 1,9% de encolhimento da nossa economia esse ano. E na China, dados sem precedentes, a gente tem visto, né? Por exemplo, quedas nas exportações no primeiro BIMES, na ordem de 17%, pela primeira vez a China enfrentando um déficit comercial em muitos anos. Um dado de hoje, um pouco mais positivo, que mostra uma queda na exportação do mês de março de 6,6%, nas exportações chinesas. Isso aponta para uma melhoria de cenário, mas ainda uma situação que merece cautela, que merece principalmente muitas análises. Então, eu já, antes de passar a palavra para as minhas colegas que estão compartilhando esse webinar comigo, eu já convido todos a enviar suas perguntas por meio da nossa ferramenta de perguntas, e ao final a gente vai tentar responder o maior número possível. Vou começar, então, apresentando a primeira palestrante dessa manhã conosco, Larissa Vachos, é assessora especial da ministra e chefe do Núcleo China, no Ministério de Agricultura. Tem uma experiência vasta em termos de mercado chinês, morou na China durante muitos anos, nos fala mandarim muito bem e estamos muito bem acompanhados e muito bem assessorados com as informações que a Larissa vai compartilhar conosco hoje. Então, eu já passo a palavra para ela e peço que, por favor, Larissa, faça seus primeiros comentários, de repente explica para nós um pouco melhor a atuação desse núcleo China. e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigada, Igor, pelo convite. Obrigada à Apex Brasil por ter organizado esse webinar. É um prazer estar aqui com vocês de novo, num outro webinar já estive em alguns anteriormente. E eu gostaria, então, de falar hoje, em nome do Ministério da Agricultura, a respeito de algumas iniciativas que o Ministério tem tido no que diz respeito ao mercado China. Como o Igor disse, foi criado no Ministério o Núcleo China, é uma coisa relativamente recente. O Núcleo China existe desde o final de 2019, de meados de dezembro de 2019. Foi uma iniciativa da ministra Tereza Cristina, a criação do Núcleo, e ela, quando esteve na China acompanhando o presidente Bolsonaro em outubro, identificou essa necessidade de pensar um pouco melhor a China dentro do Ministério, junto com as outras iniciativas que já estavam acontecendo. O tema China já era importante para o Ministério há muito tempo. A China é o nosso maior comprador externo dos produtos do agronegócio brasileiro. Então, a gente já tinha uma série de iniciativas com a China em curso, mas a ministra decidiu, então, criar esse núcleo para também contribuir às iniciativas em curso e desenvolver novas a partir de necessidades das diferentes secretarias do Ministério. Então, a gente, em conjunto com a ministra, com os secretários, escolheu quatro áreas temáticas para o funcionamento do Núcleo, que serão objeto do trabalho do Núcleo daqui para frente, que já tem, a gente começou já no início do ano e tem tentado focar nessas quatro áreas como as nossas áreas principais. São elas, abertura de mercado, atração de investimento para o agronegócio, produção de inteligência em China e um conjunto de ações que a gente chama de agendas positivas, que, na verdade, tem muito a ver com sustentabilidade e também com inovação, que são duas pautas muito importantes e muito prementes na China também. O Núcleo funciona dentro do gabinete da ministra, então, a nossa ideia é prover a ministra e os secretários com informação a respeito da China nessas diferentes áreas de atuação e ajudar as diferentes áreas que já trabalham nas iniciativas dentro do ministério. Então, quando a gente pensa em abertura de novos mercados, a gente está falando da ampliação e diversificação da pauta exportadora, do agronegócio, da redução de atritos comerciais, da estabilização dos fluxos comerciais. A gente está pensando na promoção da imagem do agro brasileiro na China, com quesitos como segurança, qualidade, sustentabilidade. Quando a gente pensa em atração de investimentos, a gente está falando no fomento ao investimento chinês na cadeia produtiva, também com foco em processamento, em diversificação. Também o fomento ao investimento chinês na logística do agro, na medida em que isso possa aumentar ainda mais a nossa competitividade na exportação do agronegócio, sobretudo. E também no engajamento junto a investidores institucionais e financeiros chineses, que hoje pouco participam do agronegócio brasileiro, mas que a gente acha que há aí um espaço para atrair também esse tipo de investidor que são hoje bastante importantes na China. Além disso, a gente pensa na terceira área, que é uma área de produção de inteligência em China, então é pensar cenários para o agronegócio, acompanhar tendências, prioridades de políticas públicas na China, trabalhar no engajamento junto a diferentes organizações chinesas, tanto dentro quanto fora do governo. A gente tem na China, por exemplo, uma série de associações que são muito importantes para a coordenação do setor produtivo. A gente tem uma preocupação também de fazer um acompanhamento contínuo, contínuo de análise de cenários, então a gente tem, nesse momento, uma série de questões em paralelo, a guerra comercial, questões ambientais, o consumo na China, agora a Covid, enfim, são vários temas para serem analisados ao mesmo tempo, várias variáveis, mas a gente quer fazer esse acompanhamento de cenários e, como eu falei, uma quarta área mais voltada à inovação, ciência, tecnologia e inovação e a sustentabilidade, que são também dois assuntos muito importantes e muito presentes na discussão do agronegócio na China. A gente faz esse trabalho, na verdade, em parceria, em conjunto com outras áreas do Ministério da Agricultura que já conduziam os seus trabalhos em cada uma dessas áreas, a gente já tem áreas que executam uma pauta muito parecida com essa, mas é claro que, a partir da criação do Núcleo China, o papel do Núcleo também é direcionar alguns desses trabalhos com uma visão focada no tema da China, mas fazendo isso junto com outras áreas do Ministério e fazendo junto também com outras áreas da Explanada. Há outros ministérios brasileiros trabalhando nessas pautas, sobretudo o Ministério das Relações Exteriores, a própria PECS Brasil, então a nossa intenção é de trabalhar em conjunto com quem já estava também mobilizado em cada uma dessas ações. E, por fim, eu deixo aqui também o meu contato para que vocês depois possam me procurar se necessário for. e obrigada mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos, Larissa, muito bom ter essa visão sobre a atuação do Núcleo. E já sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para outra Larissa, a gente está acompanhando a Larissa Costa, que é chefe do Departamento de Agricultura da Embaixada do Brasil em Pequim, diretamente de Pequim. Vou dar já o meu boa noite para ela. A Larissa já tem mais de 10 anos aí de carreira na diplomacia, atuou na representação permanente do Brasil junto à FAO e agora está servindo lá em Pequim. Larissa, por favor, teus primeiros insights e tua primeira intervenção. Bom dia a todos. Espero que me escutem bem. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também à Apex Brasil pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje conversando um pouco sobre os temas relacionados ao comércio agrícola entre o Brasil e a China diante de toda essa situação aí de pandemia de Covid-19 em que nós vivemos. Bom, eu trabalho aqui no Setor Agrícola da Embaixada do Brasil em Pequim há dois anos e meio. O Setor Agrícola da Embaixada é composto por seis pessoas no momento. Somos dois diplomatas, dois adidos agrícolas do Ministério da Agricultura e dois funcionários locais. Além disso, temos o Setor de Promoção Comercial e o Setor de Promoção Comercial também dos consulados do Brasil em Xangá, em Cantão e Hong Kong. Essa equipe, ela é voltada, a equipe do Setor Agrícola da Embaixada do Brasil em Pequim, inteiramente ao acompanhamento dos temas agrícolas, em colaboração estreita, obviamente, com o Ministério da Agricultura do Brasil, com a presença dos seus dois representantes aqui conosco na Embaixada. O nosso trabalho, para quem não conhece muito bem as nossas atividades, é um trabalho de manutenção de um diálogo aberto e constante com as autoridades chinesas, especialmente no caso da Agricultura, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China e a Administração Geral da Alfândega Chinesa, que após uma reforma administrativa em 2018, assumiu aí uma série de competências que antes pertenciam à chamada AXIC. Então, nós mantemos um contato direto com os órgãos chineses e também procuramos manter um contato com as instituições, associações de importadores, de produtores chineses, de produtos agrícolas. O nosso trabalho é muito de acompanhamento na ponta aqui, na China, tanto das questões relativas às intercorrências usuais do comércio bilateral, resolução de eventuais intercorrências que ocorrem durante as relações comerciais, e também a parte de inteligência, de acompanhamento de mercado, de acompanhamento de marcos regulatórios novos, de tendências de consumo do mercado chinês, a parte de negociação para abertura de mercado, de novos protocolos sanitários, e fitossanitários, e a promoção também de uma agenda positiva, como disse a Larissa, com relação à parte de cooperação, sobretudo na área de biotecnologia, etc. Acompanhamos também os temas de sustentabilidade, embora na nossa avaliação eles ainda não estejam, se não seja o fator principal do escuro do consumo do chinês, já avança. Então, em linhas gerais, são essas as nossas ações. Obviamente, o Itamaraty, ele atua em conjunto com demais instituições brasileiras, nós estamos aqui como instrumentos na ponta dos mercados, e contamos aí com a valorosa colaboração dos adidos do Ministério da Agricultura aqui na Embaixada. Então, essa é mais ou menos a nossa estrutura de trabalho, eu vou ficar por aqui no momento, à medida em que a gente foi discutindo os temas escolhidos, os quatro pontos escolhidos para o nosso webinar hoje, eu vou trazendo um pouquinho mais de elementos de análise que a gente entende aqui em Pequim com relação a esse momento que nós estamos vivendo agora. Obrigada mais uma vez. Muito bem. Obrigado, Larissa. E, da mesma forma, sem me alongar muito, eu vou alterar rapidamente para o inglês agora para conversar com a minha colega, Grace He, no escritório da Apex na China. Então, Grace, boa tarde a você. Muito obrigada por nos reunir hoje. It's an honor of me to join the panel today and a very good opportunity to discuss the questions with the panelists and also to talk with the audience. My work with Apex actually has three folds. The first part is the market intelligence. I build and establish and maintain the networks in China to collect the market information and the market intelligence. What is happening in China, what is the latest regulation movement is and then feed up to the to the headquarters so to so can help the Brazilian agriculture industry as the second fold is the image campaign property and the sustainable agriculture production. And the third fold of my job is involved in the market access part and that is we work with the industry and the Brazilian embassy Lalisa. We work together to to open more product for Brazil to allow you more good, good quality Brazilian agriculture products can be available in China. And just to answer back to Igor's question on my source on the impact for the Chinese economy, well, I think the impact is quite big and especially the real economy and the service industry were hit by the virus most. And due to the massive lockdown, the companies and the factories can now resume to their normal business and is a business suspension for at least one month more and which affected the upstream, the raw materials and the downstream, the demand side. Yeah, thank you. Thank you, Igor. Thank you. Thank you very much, Grace. I'm going to go deeper in some of these topics later on. Então, já entrando no, um pouco mais no nosso tema, eu vou trazer alguns dados sobre o comércio entre Brasil e China e, claro, com foco no agronegócio. Eu vou trazer alguns dados para que a gente tenha aí um pano de fundo, né, para as nossas discussões mais à frente. Especificamente sobre balança comercial entre Brasil e China. Em 2019, a gente teve mais de 63 bilhões de exportações e 35, um pouco mais de 35 bilhões de importações vindas da China. É o nosso principal parceiro comercial tanto como destino das nossas exportações quanto origem de importações. Então, entrando especificamente no agronegócio, a gente tem quase 31 bilhões de exportações no ano passado e pouco mais de um bilhão, a gente importa muito pouco ainda da China na cadeia do agronegócio. Isso gera um saldo de quase 30 bilhões para o Brasil. Então, um outro dado importante que a gente pode extrair daqui é que quase metade do que o Brasil exporta para a China hoje em dia está no contexto do agronegócio. Indo um pouco mais à frente e já falando dos segmentos que selecionamos para falar hoje, no complexo de grãos, a gente tem dois terços, mais ou menos, desse total exportado do agro para a China. 20,7 bilhões, tendo a soja um grande protagonismo nessa conta, pouco mais de 20 bilhões e alguns produtos em ascensão que a gente percebe como o próprio farelo de soja, o milho, nesse grupo dos grãos. No caso da proteína animal, especificamente, mais especificamente, carnes, a gente vê também uma curva ascendente na exportação nos últimos anos. Esse grupo respondeu por mais de 4 bilhões de exportações em 2019 e um valor mais ou menos na mesma ordem de grandeza das fibras que eu mencionei. Aqui, a gente se concentrou um pouco mais em celulose, algodão, línteres de algodão, para fazer as nossas análises mais à frente. E no grupo de alimentos processados, uma outra ordem de grandeza, um outro patamar, na casa dos 78 milhões de exportações. E os sucos, aqui, tendo um valor alto dentro do grupo, principalmente sucos de laranja, muito o que fazer no processo de diversificação dessa pauta de exportações para a China. É um esforço contínuo da Apex e, principalmente, em cooperação com os nossos parceiros. Aqui, eu já entro um pouco mais no detalhe dos possíveis impactos da Covid-19 na nossa exportação, nas nossas relações no agro com a China e com uma visão muito interessante quebrada por províncias chinesas. Esses dados por províncias, eles estão disponíveis apenas no primeiro bimestre de 2019. E a gente percebe, a principal conclusão desse slide, é que a gente não tem uma relação, a princípio, não parece ter uma relação muito direta, entre o epicentro ou os principais locais em que a doença se espalhou e os destinos de exportação na China. Então, as cinco principais províncias que tiveram mais casos confirmados, pelo menos até o fim de fevereiro, não coincidem com os cinco principais destinos de exportação. E a gente vai ver, em alguns casos mais à frente, que mesmo províncias como o Urbei, que tiveram um grande impacto em termos da doença, tiveram um crescimento de exportação de alguns produtos. Então, esse é o caso, por exemplo, aqui quando a gente entra em grãos. O contexto dos grãos no primeiro bimestre tem uma queda de 30,5%, puxado muito pela soja. E a gente sabe que tem aí um efeito de atrasos de colheita e vazão da nossa produção, escoamento da nossa produção para a China. Em março, a gente vai ver mais no final que há uma retomada disso e quase que uma normalização desses números. Mas o mais interessante aqui que eu destaco é o fato de a província de Urbei ter ainda um crescimento das nossas exportações, mesmo com tudo que aconteceu por lá nesses dois primeiros meses do ano. No caso de proteína animal, é impressionante, do nosso ponto de vista, o desempenho do setor, mesmo em meio a esses problemas. Ou, na verdade, a gente percebe que o desempenho é de outra ordem de grandeza, se a gente compara com 2019. Então, lá no fim do ano passado, a gente já via sinais, indícios de aquecimento dessa demanda, muito em virtude da peste suína africana e do impacto disso no rebanho chinês. E aí a gente percebe que, de repente, uma combinação de peste suína africana, influência aviária, COVID-19, tem gerado um aquecimento da demanda chinesa para os nossos produtos dessa cadeia. Em relação a fibras, a gente talvez perceba que o primeiro impacto mais direto, claro, vou deixar para as especialistas essa confirmação, mas na celulose há uma queda já indicada. A gente sabe que um dos destinos principais é a indústria de embalagens na China, para a nossa celulose, e essa indústria teve uma diminuição da demanda e isso já teve um impacto mais rápido, pelo que a gente percebe. No caso do algodão, ainda no primeiro bimestre, a gente percebe a continuidade de uma certa inércia de crescimento que vinha acontecendo nos últimos meses de exportação do algodão brasileiro para a Ásia e, notadamente, para a China, para a indústria têxtil chinesa. E, por fim, na parte de alimentos processados, a gente vê algumas quedas, primeiras análises podem estar associadas aos impactos no food service, no varejo offline, já que, como a Grace mencionou rapidamente, a gente tem sinais de que o e-commerce vai passar a ter um outro comportamento. E, no caso do suco de laranja, dentro desse grupo, sendo um dos principais 25% de queda. Aqui, um gráfico interessante para a gente entender a sazonalidade dessa balança comercial do agro entre Brasil e China e essa recuperação que eu mencionei em março e esse número sendo muito puxado, mais uma vez, pela soja. Então, já há uma retomada dos embarques de soja para a China em março e a gente percebe, claro, que essa curva vai ser, mesmo nos anos anteriores, muito influenciada pelo comércio da soja. mas a gente percebe que o ano de 2019 tinha sido o melhor de todos e, então, 2020 vem com uma base de comparação muito alta em 2019, mas já, mesmo assim, em março, a gente vê sinais de superação a um ano que foi muito bom em 2019. Por fim, só um recado muito rápido, muitos dos gráficos que eu apresentei, quase todos eles podem ser extraídos ou novos ou diferentes a partir desse endereço, coronavírus.apexbrasil.com.br. Nesse endereço tem vários materiais elaborados pela agência, além de uma espécie de dashboard, de painel, em que as empresas, os especialistas, quem tiver interesse, podem pesquisar um pouco mais, inclusive no nível de província chinesa, como eu mostrei em alguns arquivos. Então, voltando já para a minha interação com as minhas colegas, eu vou já fazer algumas perguntas aqui, começando já pela Grace e começando a detalhar as cadeias que a gente escolheu para falar hoje. Então, a primeira delas sendo fibras. Gris, pode falar um pouco sobre o novo regulatório que o governo do local tomou, ou que o governo tomou em os últimos dias ou meses, sobre os fibros. Também gostaria de ter sua perspectiva sobre o impacto que essas medidas podem trazer para as consequências para as minhas colegas de importância. E a última pergunta. O que são os recentes movimentos ou signos do mercado que você pode ver nos últimos meses também, por favor? Ok, obrigado Igor por essa pergunta. Eu vou pegar os últimos regulamentos e medidas para as minhas colegas, para as minhas colegas tidakê-as. Para as minhas colegas, a China General Administración. идela de clientele a cunha-cunha anunciou uma medida a facilita a coton trade. E uma medida que o novo cláin foi implementado de 5 de maio. O mają produtos do mercado para a cunha-cunha na tendência de importância para as minhas colegas em seguidas da ajuda. Ainda calculadora this measure will shorten the customer clearance days by 7 working days and is also a cost saving for the companies who buy in the imported cotton. Another thing worth to note is that China has exempted the extra tariff on American cotton on the 18th February. For the cellulose pulp, the recent regulation is that the Ministry of Ecology and Environment asks the factories to make the corrections on the waste disposable on the 3rd of April, and the paper factories are among them. This is in the movement of the environment-friendly paper making which started 10 years ago, and me, I personally don't think there's an immediate impact and a big impact on this announcement, as one, it is just on the movement of the environmental protection, and the second, the maximum correction date is up to one year, so no immediate impact on the papers. I would like to mention the recent market movement for the cotton. The textile and the clothing export was done by 20% in January and February 2020, with the overseas orders being cancelled. The March export expected to continue to drop. Even though the factories have tried to sell the export orders domestically, it won't be easy. As we can imagine, the domestic market has already separated its own sourcing channels. A survey shows that even though the domestic textile factories have resumed business, they are facing some problems of the worker shortage, and the cotton demand has reduced 30 to 40%. As you can see the chart showing on the screen, the textile industry is not very optimistic for the first half year export performance, due to their difficulty in receiving the new orders and the overseas orders being cancelled. Overall, the textile industry, the raw materials stock is dropping, and the storage of the final products is increasing. For the paper making industry, although the paper making companies has encountered the logistic problems and raw materials problems, as to them, since the virus is hitting badly on the media on the conference and the exhibition industry, the paper for the commercial use is done. But it is a bit compensated by the paper use for the daily life. The schools are gradually reopening, so the demand for this part will be recovered soon. And in the future, we think the opportunities still exist in the paper box. As for the e-commerce delivery, that they need to deliver the products in the paper box. And the second opportunity is the paper lunchbox, as a movement to reduce and replace the plastic use. So many restaurants, when they do the delivery, they will choose the paper lunchbox. That is all. Thank you, Igor. Thank you. Thank you very much, Grace. Uh, we can see a similar movement here in Brazil, also regarding the the restaurants replacing the plastic inputs. So, uh, moving on, um, o box for the change to the market. Um, I'll give it to you guys a now. I will speak now with Larissa, do MAPA. e perguntando a elas sobre como o MAPA tem monitorado esses, esses movimentos. No caso da cadeia. É de fibras, né? Não são produtos alimentícios, não são essenciais, talvez estejam mais sujeitos. Ah, a essas consequências em termos de global trade, como o Ministério tem visto isso, se ela tem algum comentário sobre a exposição da Grace agora também, por favor Larissa Tá ótimo Obrigada Igor na verdade eu tenho até um comentário um pouco mais geral sobre esse trabalho que o Mapa tem feito de acompanhamento das cadeias a gente eu participo de um comitê de crise que foi criado no Mapa justamente para monitorar os possíveis impactos da Covid-19 nas diferentes áreas do setor produtivo e existe uma atenção também da área internacional esse é o motivo de eu participar junto com outro representante da Secretaria de Relações Internacionais e Comércio do Ministério então a gente tem estado em contato bastante frequentemente com o setor produtivo para tentar identificar qualquer possível interrupção e lidar com ela da forma adequada então isso vale na verdade para todos os segmentos sendo num contexto mais doméstico sendo no contexto internacional no que diz respeito às fibras na verdade as informações que a gente tem que na verdade refletem um pouco o que foi esse primeiro trimestre para o agro de forma geral são informações bastante positivas né a gente na verdade viu a Ásia se tornar um grande um grande comprador ainda mais importante do agronegócio brasileiro né sobretudo com a redução das compras de algumas outras regiões do mundo mas isso assim para as nossas exportações de fibras isso continuou sendo bastante verdade então quando a gente pensa por exemplo nas exportações de algodão do Brasil para a China como o Igor já falou um pouco sobre isso a gente teve um salto nos anos de 2018 e 2019 né o algodão brasileiro foi bastante beneficiado pelo conflito comercial entre os Estados Unidos e a China o desempenho brasileiro superou o norte-americano em 2019 então o Brasil passou a ser o principal fornecedor chinês de algodão e o que nos preocupa aqui não é nem tanto a Covid-19 é a assinatura da fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos então na verdade a gente está lidando com várias variáveis né ao mesmo tempo a Covid é uma delas né ela veio na verdade se sobrepondo as outras questões que já estavam estabelecidas né como uma grande pandemia mas a gente precisa avaliar tudo que está acontecendo nesse cenário que é um cenário bastante instável nesse momento mas então o acordo comercial tem uma uma ocupa uma parte importante da nossa reflexão no que diz respeito ao algodão né porque caso a fase 1 do acordo comercial seja cumprida e é importante dizer que a gente não sabe se ela será né para quem não está tão familiarizado com um acordo comercial na verdade ele é um acordo que pressupõe compras né um adicional de compras que a China se comprometeu a fazer dos Estados Unidos e nesse adicional há um critério para compras agrícolas que coloca exige um aumento do patamar de compras agrícolas na ordem de 32 bilhões de dólares em dois anos números que são precisam estar somados aos números de 2017 da exportação americana para a China em 2017 então isso coloca uma certa pressão sobre uma série de setores a gente enxerga aí uma pressão sobre o algodão brasileiro caso houvesse um desvio aí de comércio do Brasil para os Estados Unidos a China passando a comprar dos Estados Unidos caso fosse esse o caso então isso é um motivo de preocupação o que a gente tem visto na prática no primeiro trimestre de 2020 foi que o algodão foi o segundo produto agrícola que mais cresceu na pauta exportadora do agro em comparação ao mesmo período de 2019 isso consolidou o Brasil como o segundo maior exportador global de algodão nesse primeiro trimestre de 2020 e a maior demanda veio de longe da China né então o algodão na verdade continua agora no primeiro trimestre dando muito bons resultados em relação a celulose as informações que a gente teve com do setor produtivo elas estão bastante alinhadas com aquilo que nos diz também a Grace Rã agora há pouco a informação é que os fluxos de exportação de celulose eles se mantiveram estáveis ao longo do primeiro trimestre a China então continuou consumindo a celulose brasileira os portos chineses estavam funcionando né mas houve algum tipo de problema de distribuição interna dentro da China né pela dificuldade com o fechamento do transporte entre várias províncias né uma situação que já já foi resolvida quase na sua totalidade né e também nos diz o setor produtivo que os clientes deles né os clientes do setor continuaram operando ao longo de todo esse período da crise da Covid-19 né exceto aqueles clientes que estão localizados dentro da própria província de Hubei né inclusive há lá produtores de tissue né de papel higiênico lenço de papel então esses clientes tiveram que fechar e consequentemente a demanda deles caiu mas de forma geral os clientes já também voltam a funcionar e a demanda deles também já atende à normalidade né inclusive aqueles clientes localizados na província de Hubei também já voltaram a funcionar então do ponto de vista da demanda como a província de Hubei não é das maiores consumidoras dentro da China para esse tipo de produto não houve um grande impacto de redução de demanda né como a Grace muito bem pontuou o setor observa aí um movimento diferente a depender do produto então para tudo que é papel higiênico lenço de papel embalagem há um aumento na demanda e há uma queda na demanda por materiais de impressão de escrita né papelaria que tem a ver com essa situação toda da pandemia mas ainda é difícil medir se o aumento em um dos segmentos vai compensar a queda no outro para se ter uma avaliação exata né precisa da situação mas de forma geral se entende que a China fez um bom trabalho de contenção do vírus na produção industrial né e apenas a província de Hubei se fechou completamente né então até para concordar bastante com o que disse a Grace a Grace mencionou também né a isenção de tarifa que foi concedida ao algodão americano né agora no mês de fevereiro o que nos preocupa aqui nesse cenário é mais talvez os possíveis impactos da fase 1 do acordo comercial do que exatamente a Covid né nesse momento maravilha maravilha Larissa obrigado como você falou são várias variáveis mesmo nessa análise essa questão Estados Unidos China o câmbio em alguns momentos também entra nas nossas conversas aqui na Apex enfim precisamos montar uma equação não muito trivial eu vou já direto para Larissa Costa lá em Pequim na nossa embaixada para te perguntar Larissa a partir desses contatos você mencionou com autoridades chinesas esse trabalho integrado com os adidos como que como que você vê esse esses movimentos no setor aí de fibras o que que você pode acrescentar nesse caso por favor bom obrigada Igor diante do que a Grace e a minha xará Larissa já comentaram eu acho que resta muito pouco a acrescentar eu só gostaria de fazer alguns poucos comentários concordo com as avaliações das minhas duas colegas e de fato em relação às fibras o algodão foi o que teve um crescimento realmente espetacular nos últimos anos muito em função como a Larissa comentou da disputa comercial sino-americana até meados de 2018 os Estados Unidos eram o principal fornecedor de algodão para a China paulatinamente a partir do início da disputa comercial o Brasil aumenta a sua fatia de mercado o ano passado chegamos a ocupar os 26% do total das importações chinesas de algodão que já foi um crescimento de 12,6% em comparação a 2018 e em 2018 já havia ocorrido um crescimento espetacular de mais de 200% tanto em valor quanto em volume em comparação com 2017 como também já foi mencionado até meados de fevereiro desse ano de agosto do ano passado até o primeiro bimestre desse ano a China foi o principal destino do algodão brasileiro cerca de 32% do total das exportações nossas foram destinadas aqui à China com relação ao comentário sobre a mudança regulatória eu conversei com a recentemente com a ABRAPA a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Algodão eles de fato concordam que essa medida de flexibilização digamos assim da exigência de testes para a certificação da qualidade do algodão em pluma importado pela China a partir da nova medida da implementação da nova medida apenas quando o importador solicitar essa avaliação é que a alfândega chinesa procederá aos testes o que facilitará o desembaraço alfandegário dos carregamentos segundo a avaliação da ABRAPA isso de fato em tese pode facilitar o nosso processo de exportação de algodão embora em reuniões que a ABRAPA manteve e nós participamos também o ano passado aqui na China com associações chinesas a China Cotton Association a China National Cotton Exchange e a China Tax Grace também estava lá ficou claro para nós que os chineses reconhecem que o algodão brasileiro é o que tem o melhor custo-benefício no momento mantém a intenção de continuar comprando o algodão brasileiro mas aqui foram apontadas questões relacionadas justamente à qualidade uniformidade cor e tamanho das fibras então a avaliação que nós fazemos é de que talvez os importadores chineses pelo menos no primeiro momento continuem solicitando essa certificação de qualidade do algodão brasileiro e talvez aqui haja espaço oportunidade para uma cooperação maior seja entre a ABRAPA seja entre MAPA e GACC entre governos do Brasil e da China e associações de produtores exportadores importadores para digamos assim facilitar o maior conhecimento sobre o produto brasileiro e a qualidade do produto brasileiro e aumentar a confiabilidade desse produto aqui no mercado chinês em relação a fase 1 do acordo eu concordo com o que a Larissa comentou na verdade esse é o principal fator que eu acho de análise nos próximos nos próximos meses espera-se que pelo menos os Estados Unidos pelo menos retomem parte da fatia de mercado ou a fatia de mercado que tinham antes do início da disputa comercial antes do Covid-19 de toda essa questão que a Grace comentou sobre a ideia de 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 suprimento aqui e a indústria têxtil chinesa e a redução da demanda etc antes de tudo isso as estimativas eram de uma certa estabilidade no curto prazo para as importações chinesas de algodão que continuaria em torno de 1.9 2 milhões de toneladas ano com um consumo doméstico em torno de 7,5 7,8 milhões de toneladas agora todas as instituições públicas e privadas já estão revisando como Igor você também mencionou no início as projeções de crescimento inclusive a Grace já mencionou que há uma expectativa do próprio setor de eixo chinês de redução de cerca de 20% mais nas importações chinesas de algodão pelo menos no primeiro semestre de 2020 o real impacto de toda essa situação a gente vai sentir um pouco mais para frente mas em março a informação que eu tenho da própria Abrapa é de que já houve cancelamento de contratos por parte dos chineses e o principal parceiro comercial do Brasil no mês de março já foi o Vietnã como a Larissa mencionou nos primeiros meses do ano janeiro e fevereiro a China se manteve como o principal mercado muitos desses contratos como me disse a Abrapa já tinham sido firmados antes da pandemia de Covid se instaurar e dizem receito ainda a safra de 2019 em relação a celular nossa avaliação é a mesma que fizeram Larissa e Grace ou seja há um quadro de estabilidade no momento a pandemia a epidemia de Covid aqui na China não afetou particularmente as exportações brasileiras exceto aquelas dificuldades de embarazo de transporte embarazo nos primeiros primeiras semanas e no longo prazo no médio e longo prazo há aí essa projeção de crescimento da demanda em função do aumento cada vez maior do e-commerce e das da necessidade aí de embalagens a cartão e a papelão então acho que eu diria em princípio que são essas as minhas os meus comentários com relação ao algodão acabei de me lembrar de algo que eu acho que é interessante mencionar é de que há cotas né a China estabelece cotas de importação para alguns produtos e recentemente autoridades do governo chinês afirmaram que não há intenção alguma de ajustar né ou de aumentar aí as cotas atualmente atualmente em vigor né só um detalhe a mais nesse nosso nessa nossa cesta aí de elementos a serem considerados acho que essa é nas minhas considerações Igor obrigada Obrigado Larissa é fantástico esse dado de Vietnã já com o principal destino em março eu não tinha confesso que não tinha é interessante conhecer esses movimentos bom antes de seguir eu queria compartilhar com todos principalmente com as minhas convidadas que a gente está bem atrás do nosso cronograma então vamos precisar acelerar um pouquinho so Grace please we are going to need a little bit more speed the conversation and the discussion eu vou continuar com a Larissa Costa lá de Pequim e mudar o tema para grãos como eu disse por uma questão didática a gente agrupou alguns produtos aí nessa nessa cadeia de grãos a soja está aí o milho o café algum café verde que a gente exporta também farelo de soja enfim eu mostrei alguns dados ali no início e Larissa eu queria te ouvir a gente começou a falar sobre o tema né mas talvez um pouco mais sobre o impacto dessa geopolítica do alimento o ex-ministro Roberto Rodrigues gosta muito de usar esse conceito como que a embaixada tem acompanhado isso né o que a gente pode acrescentar já entramos um pouco nesse assunto e sobre milho e café como você vê os avanços até aqui possibilidade de mais avanços especificamente por favor Bom Igor obrigada mais uma vez como a gente está um pouco adiantado aqui na hora eu vou ser um tanto quanto breve você já trouxe para nós aqui os principais dados de comércio né de grãos no início do nosso webinar as exportações de soja para o Brasil correspondem como você disse dois terços da totalidade das exportações de grãos do Brasil para a China mais uma vez aqui a fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos a expectativa né de que haja algum impacto inicialmente um retorno ao status quo ante ou seja a retomada das exportações norte-americanas de soja para a China respeitando em princípio as condições de mercado e uma certa sazonalidade né na estrutura aí de fornecimento do grão para o mercado chinês no qual o Brasil fornece a soja no primeiro semestre e a partir de setembro os chineses passam a comprar mais soja norte-americana né para se ter uma ideia a participação brasileira nas importações chinesas de soja em 2017 era de 52,7% em 2018 com a a a soja americana as exportações brasileiras corresponderam a 75% 75,7% né a participação brasileira no mercado chinês de soja e em 2019 como o Igor já mencionou houve uma queda foi um bom ano a participação brasileira foi de 65,1% que já é uma queda com relação em 2018 e essa contração foi muito relativa a a redução da demanda em função da epidemia de peste suína africana que estima-se aí teria reduzido em cerca de 40% o plantel de suínos da China que é a principal fonte de proteína animal consumida no país né a exportação do primeiro trimestre do ano né deste ano sofreram alguma redução acho que muito em função aí de um atraso no início da safra como o Igor já mencionou mas retomaram em março nós conversamos com a NEC né associação de exportadores de cereais há algumas semanas e a informação que nós tivemos é de que os contratos de abril e maio já estavam 100% concluídos e de junho e julho cerca de 50% concluídos ou seja a expectativa de que as nossas exportações na presente safra elas ocorram sem grandes intercorrências né obviamente o impacto da do comercial com os Estados Unidos ele vai só vai poder depende de uma série de fatores inclusive a atenção dada as condições de mercado nossa só continua com preço competitivo e é preferida pelos chineses em razão da teoria proteína etc e obviamente há questionamentos aqui por parte de algumas de algumas consultorias e instituições a respeito da capacidade de oferta dos Estados Unidos né já que não há projeção de aumento da safra 19-20 e 20-21 segundo o último relatório do serviço de agricultura dos Estados Unidos é uma projeção de crescimento de 18% da produção norte-americana de soja em relação a covid-19 em geral a demanda por grãos não é muito elástica em comparação com outros produtos como vegetais frutas lácteos então até onde pude informar aqui e ler não há uma expectativa de variação muito grande da demanda chinesa por soja ao contrário há alguns países que ainda que sejam pequenos fornecedores de soja para a China como a Rússia mas já começam a adotar restrições às exportações a fim de estabilizar o mercado doméstico muito recentemente o Ministério da Agricultura da China fez uma conferência de imprensa para acalmar os ânimos do mercado dizer que a China era autossuficiente na produção de grãos trigo milho e arroz que as restrições às exportações de alguns países não surtiriam impacto no crescimento agrícola da China em relação às restrições das exportações russas isso afetaria muito pouco o mercado chinês tendo em conta que a Rússia era um fornecedor pequeno cerca de 0,7% da soja importada da China hoje proveniente da Rússia e que estaria contando com mais carregamentos vindos dos principais fornecedores além de que os estoques chineses estariam em níveis adequados isso só para a gente ter um pouco de noção do que é que se diz por aqui por Pequim nesse momento com relação a expectativas de alteração na demanda de grãos e nesse particular de soja com relação ao milho a China possui um regime de cotas para importação que hoje é de 7,2 milhões de toneladas a uma tarifa de 1% e o impacto para a cota é sujeito a uma tarifa de 65% os dados de importação da China revelam que o país não vem sequer atingindo o volume de importação previsto na cota em 2019 a China importou apenas 4,7 milhões de toneladas de milho equivalente a mais ou menos 1 milhão de dólares em 2018 foi 13,5 milhões de toneladas em 2017 2,8 milhões de toneladas o principal fornecedor é a Ucrânia seguido de longe pelos Estados Unidos as estimativas de produção e consumo doméstico de milho curto prazo permanecem de certo modo estáveis já houve um acréscimo de cerca de 25% nas importações chinesas de milho agora no primeiro bimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior ainda não se sabe aqui quais serão os efeitos do avanço da praga da foal warming warm a lagarta do cartucho na produção chinesa de milho ao longo de 2020 e também há estimativas de que a COVID-19 e a pandemia gere uma redução no consumo mundial de milho enfim não sabemos ainda qual será o impacto real do comércio desse grão o que se sabe é que no longo prazo a casa estimam o aumento de fato das importações chinesas para 2035 a expectativa é de que a China importe cerca de 18,2 milhões de toneladas o Brasil possui um protocolo fitocinitário para exportação de milho para a China que segundo o mapa precisa ser revisado em alguns pontos para ampliar a possibilidade de exportação de milho do Brasil para a China e essas tratativas estão atualmente em curso com relação ao café como você disse Igor o Brasil exporta a China não é um grande importador de café no momento acho que é o 21º importador mundial de café o consumo é crescente sobretudo entre jovens e pessoas de mais alta renda o Brasil tem uma participação de mercado do café não torrado de cerca de 17,6% do total importado pela China mas exporta muito pouco do café torrado importado pelos chineses cerca só de 0,3% o mercado o mercado de cafés especiais ainda também é pequeno cerca de 0,5% do total do mercado chinês de café mas os estudos aí na PEC são excelentes estudos recentes lançados pela agência mostram que há um potencial muito grande de crescimento desse mercado de cafés especiais nos próximos anos o que valeria a pena se pensar em ações de promoção comercial e associar a marca Brasil à qualidade do café brasileiro que prova os consumidores chineses não é tão óbvio como em outros mercados então acho que essas são as minhas principais comentários iniciais excelente excelente Larissa obrigado de fato é um trabalho focado que temos nessa questão dos cafés especiais a gente vê um crescimento muito forte desse segmento apesar de um ponto de partida ainda pequeno como você falou muito obrigado eu vou passar para Larissa no mapa eu tinha outras perguntas para fazer mas vou me concentrar em uma específica Larissa sobre essa questão do acordo e nesse contexto dos grãos inclusive sobre a viabilidade deles algumas pessoas costumam até dizer que os números são inflados talvez Estados Unidos não tenha condições ou mesmo a demanda da China não seja do tamanho que eles pactuaram ali e ainda tem o Brasil nessa história como que como você enxerga esse quebra-cabeças Obrigada pela pergunta eu concordo 100% com a análise da Larissa Costa em Pequim então eu não vou repetir as informações que ela passou estou 100% de acordo o mapa de fato acompanha essa negociação do acordo com essa preocupação que muita gente tem como você muito bem colocou da sua capacidade de implementação digamos que ele fosse totalmente implementável certamente a soja seria o produto brasileiro do agronegócio que mais sofreria agora existem alguns elementos aí que podem ser novas variáveis nessa análise então existe essa questão que a Larissa comentou sobre a redução das importações chinesas de soja em virtude da peste suína africana que impactou a produção de carne suína no país então isso vem acontecendo desde 2017 digamos que houvesse uma recuperação do plantel de suínos possivelmente a China aumentaria novamente as suas exportações de soja e isso poderia reduzir impactos na exportação brasileira diante do atual cenário isso não parece muito factível a China não parece estar em condições de aumentar novamente o seu plantel de suínos na velocidade que se imaginava ainda mais agora com a situação da Covid-19 então possivelmente isso não acontecerá tão cedo e por outro lado do lado americano o que a gente enxerga de dificuldade é uma possível uma estimada previsão de queda na produção norte-americana de soja em grãos essa queda poderia ser equivalente a mais ou menos 20% por causa de atrasos no plantio causados por excesso de chuva e isso dificulta a expansão das exportações americanas para a China nesses mesmos níveis que prevê o acordo então diante desse cenário a gente de fato observe se pergunta se mesmo do lado americano seria possível cumprir com essas metas a gente vê de fato uma intenção dos chineses de cumprir o acordo a gente pode ver que mesmo durante a pandemia na época em que ela ainda era uma epidemia talvez em fevereiro eles já começaram a tomar atitudes que mostravam uma disposição de cumprir o acordo então isentar produtos americanos de tarifas e de fato facilitar esse comércio então existe por um lado essa boa vontade que a gente vê dos chineses mas por outros números parecem difíceis de fato de serem implementados então o setor não está surpreso digamos assim com essa situação como a Larissa muito bem pontuou já se imaginava que com um acordo entre China e Estados Unidos a gente voltasse para a situação pré-conflito comercial que diz respeito à soja então o setor também está preparado para isso e está atento a essa dinâmica mas de fato há dúvidas sobre a capacidade de cumprimento ou não dos termos de forma mais geral então como a Larissa também já comentou bastante sobre o café eu não vou mais não vou falar desse assunto e a gente pode seguir adiante com com os outros temas acho que perdemos a conexão da Oi vocês me ouvem Oi te ouço de volta tá tá ótimo não eu só queria fazer esse comentário então sobre a soja e aí a gente pode seguir adiante perfeito obrigada obrigada Larissa eu também tinha algumas questões para para Grace mas vou me concentrar numa mais específica então Grace considering most of these soybeans exported from Brazil to China go to feed industry over there what can you share with us regarding the feed industry movement recent movement in China what do you believe is going to happen in the next weeks OK thank you Igor feed the feed price the African swan fever combined with antibiotics ban is reshipping the animal feed industry the last year's total feed output has already been down by 3.7% and there is a decreasing ratio of the peak feed output as compared to the poultry and aquaculture feed the COVID-19 crisis reviewed the problems in the animal feed industry that is inadequate stocks of raw materials by feed producers and the over reliance on the single material source of their soybean I talked with some feed producers recently and some of them confirmed their low stock of the raw materials and said that it is barely OK for the first half year and if nothing happens or improves in the second half year then it is really a big challenge and some of them are preparing to use the soybean meal replacement that is the cotton seed meal and the oyster meal it's worth to mention that China revised the feed standard last year to allow the more diversified raw materials as my two colleagues just mentioned the outbreak of the African swan fever has caused about 30 to 40 percent drop of the peak numbers by the end of last year and for this year the peak production sector is recovering and the policy is in favor of the pig production the Chinese Ministry of Agriculture is very determined to recover the peak production for this year so we think the demand for corn and feed is coming back and actually a few days ago the Chinese Ministry of Agriculture released their forecast that China will import 4 million tons of corn this year and just to comment on my two colleagues words on the US-China trade agreement I would like to emphasize that though the trade agreement has been signed the Chinese government emphasize that the future procurement of the US soybeans should be under market oriented principle and on a commercial basis that is my comment thank you thank you very much Chris let's move very quickly to our another topic that is meat I will stay with you and to get started I would like to listen from you your insights your thoughts regarding the Chinese market of pork poultry and beef considering that sector has seen unprecedented effects very recently considering the African swine fever bird bird influenza and COVID-19 combined so what kind of reaction can you foresee having this context in mind please okay the annual protein market is being impacted on all fronts production distribution consumption and trade for all aspects with some impacts fell in the short term and some on the long term I think for the poetry is likely to be hit the hardest while the pork is the kind of the least to be affected since the poetry production has a shorter cycle and needs a better coordination on the upstream feed and the downstream for the slaughter and processing the pork consumption can be compensated by the home consumption and the online business however the beef consumption is affected as it was mainly consumed in the food service sector you can see on the chart that the pork price which accounts for 40-50% of the Chinese consumption has been rising skyrocket in China the African swan fever has brought a big impact on the Chinese pig production it brought down to the pig production by 40% and the pig industry will not be fully recovered in 4-5 years so for the pork export business we think it will grow if you can see the chart showing on the screen the Chinese Ministry of Agriculture released their forecast for this year the pork will reach to 300 million tons and the beef to 200 million tons or actually to be honest I think these figures is especially for the pork is being modest I think for the pork export it will be bigger than this number I also want to mention a trend that is actually for the small packaged product although there are many complaints from the importers about the difficult sale that they cannot find a good channel to sell their products their small packaged products is another story because it is easy to cook I even hear my contacts saying that they are asking from Australia to ask Australia to further process the beef products into a small steak and then export to China so you can see there is a trend in the covid-19 outbreak has reviewed the enormous risk of the wild animal trading in local market and provides an unexpected opportunity to upgrade the traditional fresh food market I have a picture here to show what market is the white market accounts for 70% of the local fresh products in China as Chinese consumers preferred fresh products so actually very common before and even sometimes now that you can see the people will without any doubt this is all taking place in a traditional low tech setting without any standardized management and monitoring it will cause problems of sanitation garbage separation and disposal and lack of effective market access and supply chain management we think that in the future there will be tighter market access rules stricter sanitation requirements and more digitalized supervision on the web market and we also think that there will be also an upgraded trend to move from the wet market purchasing to the supermarket purchasing Thank you Igor Thank you Thank you Thank you very much Grace 70% I think it's a lot It will be a huge change for the market Seguindo em frente ainda nesse tema das carnes e que é muito importante para nós eu vou continuar lá em Pequim com Larissa Costa Larissa você avalia que pode haver algum impacto mais mais grave algum algo diferente em relação ao que o que a Grace colocou alguns dados no início da nossa conversa a gente viu que mostram que esse setor na verdade tem mais o que comemorar na verdade Bom sim concordo com a avaliação da Grace sobre o cenário de importação chinesa de proteína animal como a gente viu no início Igor você mencionou de fato no primeiro bimestre desse ano as exportações brasileiras tiveram uma alta significativa de cerca de 124% no caso da exportação de carne boína 55,6% de carne de aves e mais de 200% com relação a carne suína a avaliação que a gente faz é de que obviamente não só o choque de oferta que a China viveu aqui em relação a carne suína já a partir de 2018 em razão da febre de peste suína africana que obviamente levou a um aumento da demanda de carne substitutas de aves e de bovinas também não só esse foi um fator primordial como eu diria que a própria interrupção da cadeia de processamento chinesa nos primeiros meses desse ano em função da epidemia de covid a gente tem um dado de que só aqui no nordeste da China apenas 11 frigoríficos estavam em operação entre janeiro e fevereiro quer dizer aqui o lockdown de Wuhan foi decretado no final de janeiro mas o transporte interprovincial e as restrições as medidas de quarentena foram impostas no país portanto muitos trabalhadores não conseguiram as fábricas não conseguiram operar por falta obviamente do fator de mão de obra então acho que isso levou a uma série de medidas que o governo chinês adotou à época muito rapidamente para facilitar o desembarasco de produtos agrícolas facilitar a importação de produtos de origem animal e a distribuição no interior do país mesmo em meio ao auge aqui da crise em função da pandemia portanto acho que a alta da exportação brasileira nos primeiros meses do ano para a China acredito eu que tenha também alguma relação com a situação aqui na China nos primeiros meses do ano situação essa que já está bastante equacionada eu diria mas aí há uma tendência de crescimento das importações chinesas de proteína animal que eu acho que permanecem mesmo diante dessa situação a China aumentou bastante o número de estabelecimentos habilitados a exportar carnes e produtos carnes para o país ao longo do último ano o Brasil hoje tem 104 estabelecimentos 37 de carne bovina 50 aves e 16 de suínos e um de asinino acho que há espaço para a gente habilitar mais estabelecimentos no futuro e aí obviamente houve uma corrida no final do ano passado para aumentar as importações de carne da China para conter a inflação como a Grace mostrou os preços da carne suína e consequentemente as institutas tiveram um pico desde que tudo isso começou um último comentário eu gostaria de fazer sobre consequências de relação ao cenário pós-Covid que eu acho que os aspectos de food safety de inocuidade alimentar permanecerão sendo o fator primordial de escolha do consumidor chinês para a proteína animal além disso há uma tendência que também se aplica a outras áreas da agricultura mas que eu acho que na produção de suínos vai ser bastante evidente que é a consolidação da produção chinesa uma espécie de verticalização diminuição dos players e aumento de escala da produção chinesa de suínos como a Grace mencionou o governo está muito determinado já apresentar alguns resultados no final de 2020 embora a velocidade já há dúvidas sobre a velocidade de implementação dessas medidas de recuperação do plantel dele em função aí da epidemia de coronavírus depois de pandemia que eram esses meus comentários Igor obrigado Obrigado Larissa de fato eu vi um relatório recente da Kamblin que falava da importância do ganho de importância desse aspecto do food safety do ponto de vista do consumidor chinês indo finalmente para Larissa Vachos ainda nesse assunto das carnes para fechar esse tema uma pergunta sobre esse processo de habilitação de plantas aqui no Brasil né Larissa é algo que é bastante importante a China controla isso muito bem a gente teve uma notícia recente sobre a interrupção desse processo uma interrupção supostamente temporária a gente vinha avançando inclusive em modelos novos usando ferramentas aí à distância tudo indica que a gente volta ao normal passada a crise isso exatamente nosso entendimento é que o sistema iniciado por meio das inspeções de videoconferência né é desejo dos chineses e é nosso desejo também que elas continuem né que esse modelo seja retomado ao longo de 2020 que ele continue sendo testado né da forma como foi em 2019 de fato a pandemia atrapalhou esse processo de certificação ele ficou atrasado mas a gente continua em negociação para abertura regular de novos mercados habilitação de novas plantas foram habilitadas novas plantas de pescado por exemplo um anúncio que foi mais mais recente né mas de fato esse processo continua ainda que ele tenha sido atrasado pela situação toda da pandemia eu queria só fazer um comentário adicional também sobre a avaliação que a Larissa e a Grace fizeram da parte de proteína animal que com a com a a qual eu concordo 100% mas só ressaltar também que nesse processo de revisão das práticas sanitárias na China o governo chinês também tem mostrado interesse em estimular o investimento chinês no exterior nessas nessas cadeias de proteína animal então eu acho que esse é também um movimento bastante interessante que a gente deve observar e eventualmente colocar também seria o Brasil nesse movimento como receptor desses fluxos de investimento estrangeiro para as nossas próprias cadeias aqui há um entendimento de que quanto mais expostos os chineses estiverem em termos de investimento ao nosso mercado menores há chance desses mercados serem fechados a eles posteriormente então a gente vê aí uma possível oportunidade e mais do que tudo é o Brasil também fortalecer a sua imagem de provedor de alimentos de segurança para o mercado internacional e nessa nossa discussão sobretudo para o mercado chinês mas é uma oportunidade aí do Brasil também se mostrar como um parceiro de confiança tanto do ponto de vista da segurança alimentar que quer dizer abastecimento quanto do ponto de vista da segurança do alimento da segurança sanitária do alimento então fica aí também uma oportunidade para nós trabalharmos a nossa imagem nesse setor Excelente me encanto com o que eu falei no início que a gente trabalha junto também para atrair investimentos produtivos ao Brasil pode ser uma uma boa oportunidade inclusive para os colegas aqui da gerência de investimentos da Apex eu vou continuar contigo Larissa já indo para o nosso último segmento aqui escolhido para a conversa de hoje que é alimentos processados e muito na verdade a pretexto da diversificação da pauta a gente viu nos dados iniciais que os valores estão muito concentrados em poucos produtos e há um esforço da Apex do Itamaraty do MAPA de diversas entidades parceiras nossas de inserir novos produtos nesse processo e eu queria saber o teu ponto de vista como que a gente poderia avançar mais nesse processo por favor Obrigada pela pergunta de fato a diversificação é uma prioridade do ministério e é uma prioridade da ministra Tereza Cristina como eu falei na apresentação do Núcleo China a área temática número um que foi escolhida é justamente essa essa contínua abertura de novos mercados então a ministra tem um foco bastante grande nessa atividade fez um trabalho forte em 2019 nessa área conseguiu abrir uma série de novos mercados para produtos brasileiros na China e em outros países ao redor do mundo recentemente a gente teve a abertura de mercado para a primeira fruta brasileira o melão podendo ser exportado para a China isso para a gente foi bastante emblemático já uma fila de outras frutas também que a gente gostaria de passar a poder exportar para a China além disso a gente tem estudado outras formas de promover essa diversificação seja pelo processamento de frutas por exemplo mas a gente a gente enxerga que essa pauta de diversificação ela também pode estar atrelada a pauta de atração de investimentos externos por exemplo investimentos chineses a gente imagina que maiores investimentos chineses no processamento de alimentos aqui no Brasil poderiam por exemplo nos ajudar melhor na compreensão do gosto e das preferências do consumidor final chinês e nos ajudar nessa missão de agregar mais valor ao produto do agro brasileiro aqui a gente precisa trabalhar sempre sendo bastante realista também não é uma missão fácil o Brasil está geograficamente muito distante da China e isso tem muitas vezes um peso sobretudo quando a gente pensa por exemplo em outros países mais próximos no Sudeste Asiático que são também grandes exportadores de produtos processados a partir de frutas por exemplo para a China mas a gente tem sim esse objetivo como prioritário e a gente está pensando em estratégias de como é que isso pode ser levado a cabo excelente excelente vamos caminhar juntos nesse processo tenho certeza seguindo com a Larissa Costa lá em Pequim Larissa a pergunta que eu teria para ti em relação a dicas recomendações que do teu ponto de vista são interessantes para quem tem interesse em abrir o mercado chinês essa agroindústria brasileira que gostaria de ter acesso às oportunidades na China quais os caminhos das pedras você indica bom Igor obrigada pela pergunta eu acho que como a Larissa mencionou a diversificação da pauta brasileira de produtos agrícolas para a China ela é uma prioridade para a ministra Tereza Cristina e vemos sempre falando disso aqui com os nossos interlocutores chineses e é muito importante a gente sempre diz assim que se faça obviamente esse trabalho que vocês realizam aí no Brasil de avaliação do mercado né considerando eventual diferença de tarifa a capacidade nossa de oferta né porque muitas vezes aqui em conversas com as associações de importadores há até um certo digamos assim freio quando se percebe qual é a oferta né de a capacidade de ampliação até da oferta brasileira num prazo mais curto com relação a determinados produtos então acho que esses elementos são muito importantes a questão né tarifária a questão de demanda mesmo chinesa e a nossa capacidade de oferta né dos produtos eu diria que são os elementos importantíssimos nesse processo de avaliação sobre as oportunidades né é claro que para processados isso diminui um pouco mas há requisitos também né a serem observados do ponto de vista sanitário fitossanitário que também precisam ser levados em consideração ou seja a nossa capacidade de cumprir com com as as normas chinesas um ponto que eu gostaria de mencionar é assim em relação aos processados seria talvez interessante a gente explorar formas de utilizar mais um canal facilitado de comércio eletrônico para o varejo que os chineses estabeleceram há alguns anos né esse canal permite assim a importação de produtos uma série de produtos acho que mais de 1300 produtos listados é uma lista positiva dos quais 370 são produtos alimentícios né entre os quais lácteos nozes o que a Larissa comentou de frutas frescas e secas né processadas algumas carnes em conserva enfim há uma série de suplementos vitamínicos bebidas há uma série de alimentos ali previstos para serem importados por esse canal facilitado de e-commerce que inclusive prevê regras facilitadas para desembaraço aduaneiro até pouco tempo havia uma diferença tarifária inclusive perdendo taxas né de embalços pagos eu acho que seria interessante divulgar mais esses canais né e para ver se o lado brasileiro se utiliza dele de modo mais de modo mais constante né eu acho que esse seria a minha o meu comentário aqui com relação a esse tema obrigada obrigado obrigado Larissa de fato é um assunto aqui que entra na prioridade inclusive da Apex a gente deve retomar em breve um projeto nosso chamado e-export exatamente no sentido de promover e de preparar as empresas para esse tipo de canal e a minha última pergunta para o meu último pergunta para o meu último para o meu último pergunta para o e-commerce too Larissa has mentioned lalisa the potential the opportunities we can explore within this channel what do you have for us to add to the discussion please yes I just would like to add that I agree with lalisa that the e-commerce will still be booming and actually before the fresh products on the e-commerce is now that necessary because if we want to buy the fruit and vegetables we intend to go to the supermarket or go to the wet market but nowadays due to the due to the virus when we have to buy the things online and actually during the during the most intense days most people need to put an alarm on their clock to remind them that you need to buy the products now otherwise the meat the meat and the food on the e-commerce platform will be sold out within two minutes so I think this kind of one-stop shop at the e-commerce will increase the more the consumers purchasing behavior and if you can see on the on the two charts on the screen the the middle class in China is growing and they are more intent to shop for their foreign brands to help to drive up the spending on the cross-border e-commerce products and more than one-fifth of the digital buyers in China will make at least one cross-border e-commerce purchase and actually besides the e-commerce subject on this topic I would like just to quickly mention a trend that I want to mention here the opportunity is that after the epidemic the consumers will have more appetite for their health-related products and I think that Chinese consumers will be more likely to be more health conscious so the natural healthy and functional food and drinks will gain great attractions with them thank you thank you thank you very much grace so with this we close our first round of talks and discussions so we will go through the audience questions I will stay with you grace with the first question we selected here from Marcelo of Abrapa which is the cotton producers association here in Brazil so is there a risk of new wave of infection of COVID-19 in China how long do you think it will take for China fully recover and retake it economical activities entirely well actually we are all still worried about it in China as you know that the community infection in China is almost past but now we are very worried about the overseas coming that can be infected and as maybe you see from the news that we have a lot of overseas Chinese people outside study and working and now they are all rushing back to come back but the Chinese government request as they do the test everyone to do the test upon when they reach at the airport and then they will the government prefer them to have a group quarantine time for 14 days so that they can be cleared and then return back to their own community I think there's still a slight chance for a second wave and I honestly think that it will probably take a year for China to be fully recovered because nowadays as I mentioned during my presentations the factory those factories have resumed the productions for textile industry or for some other labor intensive industry they cannot operate normally because it is too many people too crowded people in one single space now the Chinese government asks the social distancing one meter away from each other so I think it still takes a long time to fully recover to the normal period and I think probably for a year to fully recover yeah thank you of what lately one year is a long period of time I was a little bit more optimistic but let's see thank you Larissa Vachos do Mapa uma questão para ti também da Amanda Lopes Gostaria de saber se a data prevista para liberação da lista de empresas de melão aprovadas para exportar para China e se isso será ampliado para outras frutas além do melão a gente sabe que tem algumas na fila inclusive Larissa desculpa eu perdi a primeira parte da pergunta sua voz cortou não consegui ouvir você pode repetir claro claro é Amanda a autora da pergunta ela ela pergunta gostaria de saber se a data prevista para a liberação da lista de empresas de melão aprovadas para exportar para a China e se isso será ampliado para outras frutas certo bom sim será ampliado para outras frutas já uma lista de frutas em negociação se eu não me engano atualmente negociação está a uva e a lista de exportadores habilitados ela foi publicada pela GACC já em janeiro quando houve essa aprovação antes do ano novo chinês se novos podem ser acrescentados eu acredito que sim mas aí eu precisaria também consultar o corpo técnico do mapa para entender como é que seria esse procedimento então eu me coloco à disposição para fazer essa checagem e ver como é que isso poderia ser feito ok obrigado Larissa Larissa Costa da embaixada a gente tem aqui uma pergunta do Gabriel ele é diretor de uma organização chamada Nong ele faz menção ao estudo de café que você indicou na tua fala na verdade acho que é um estudo da própria Apex em que a gente avaliou o potencial dos cafés especiais no mercado foi foi isso né exatamente é um estudo que está na página da Apex é um estudo desse ano se não me engano mas é bom todas as avaliações da Apex estão disponíveis nesse nesse site já que eu estou com a palavra eu gostaria só de indicar então eu acabei de ler um relatório da FAO que acabou de sair sobre covid e alimentação e agricultura então assim uma tentativa de avaliação inicial dos impactos na verdade mais dos canais de transmissão né do impacto para o comércio produção consumo e comércio de produtos alimentícios acho que vale a leitura está no site da FAO também obrigado ótima dica informação bem fresquinha eu vou responder também uma pergunta do Plínio Viana do governo de Goiás rapidamente ele pergunta seria possível obter linhas de crédito chinesa chinesas para investimento em adaptação e habilitação de frigoríficos em Goiás na mesma linha penso que soja e grãos que vão para a China deveriam ser financiados com recursos e linhas de financiamento chinês isso é algo possível Plínio como falamos existe um esforço inclusive bem articulado entre a PX Mapa no sentido de e o próprio Itamaraty no sentido de atrair esses investimentos muitas vezes o mais importante é a gente ter um bom projeto montado para apresentar esses potenciais investidores e a gente já vê alguns movimentos alguns sinais de interesse de players importantes na China e investir no Brasil com essa ideia de garantir o fornecimento o abastecimento do mercado tanto na questão de grãos quanto na agroindústria de um modo geral com destaque para essa questão das carnes então eu já faço o convite aqui para a gente continuar essa conversa para que projetos goianos possam entrar nesse pipeline do nosso trabalho a gente tem outras perguntas infelizmente nosso tempo foi muito além do previsto e eu peço a todos aqui eu não sei se todos colocaram seus dados de contato e os e-mails se não por favor acrescentem e a gente faz questão de responder todos os pontos além disso existe uma pesquisa de satisfação em relação ao evento que a gente vai colocar aqui no quadro de perguntas e respostas ela é online muito rápida se vocês puderem responder agradecemos e caminhando para o final eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo as convidadas de hoje foi muito enriquecedor aprendi bastante muito 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 frutal para todos eu tenho certeza de ter esses insights dos mercados chineses então com isso eu vou caminhando para encerrar ainda existia uma expectativa da gente ter uma fala final de vocês, mas infelizmente o nosso tempo de fato se estendeu muito e eu peço desculpas por não fazer essa passagem final de palavras, mas sintam-se muito agradecidas em nome da Apex, foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram na audiência. Até a próxima. Obrigado.